Os Jornados do Corró CDs autorizados, a potência é aqui! Tanto tempo sem você Quanto tempo na tristeza Juro eu tentei viver Longe da sua beleza Mas a saudade apertou E o coração disparou Ai, não me segurei E agora que estou Pra falar do meu amor Foi por isso que eu voltei É que bateu uma saudade Daquele seu jeitinho Que me satisfaz O seu olhar distante Não é mais como antes Você mudou demais A ter uma saudade Daquele seu jeitinho Que me satisfaz O seu olhar distante Não é mais como antes Você mudou demais CDs autorizados A potência é aqui! Mas a saudade apertou E o coração disparou Ai, não me segurei E agora que estou Pra falar do meu amor Foi por isso que eu voltei Foi por isso que eu voltei É que bateu uma saudade Daquele seu jeitinho Que me satisfaz O seu olhar distante Seu olhar distante Não é mais como antes Você mudou demais Bateu uma saudade Daquele seu jeitinho Que me satisfaz O seu olhar distante Não é mais como antes Você mudou demais CDs autorizados A potência é aqui! Eu vejo o teu mel Do mais doce mel Que no mundo tinha Foi Deus que te fez Pra mim Abelha rainha Os chonados do forró Olha os chonados do forró Falando de amor Pra todo o Brasil Olha, vou alançar! CDs autorizados A potência é aqui A potência é aqui! Mudam de cores Planeta das flores É mesmo um paraíso De momentos lindos É mais lindo ainda Com o teu sorriso Tudo foi combinado Tudo foi combinado Tudo foi combinado Você do meu lado Foi Deus que quis assim E ele fez tudo E ele fez tudo E o final de tudo Fez você pra mim Proveito o teu mel Do mais doce mel Do mais doce mel Que no mundo tinha Foi Deus que te fez pra mim Abelha rainha Proveito o teu mel Do mais doce mel Do mais doce mel Que no mundo tinha Foi Deus que te fez pra mim Abelha rainha CDs autorizados A potência é aqui Vamos cantar senhor! Não foi combinado Você do meu lado Foi Deus que quis assim E ele fez tudo Foi meu amol E o final de tudo Fez você pra mim A viagem Proveito teu mel Do mais doce mel Que no mundo tinha Foi Deus que te fez pra mim Foi Deus que te fez pra mim Abelha rainha Foi bem do teu mel, do mais doce mel Que no mundo tinha Foi Deus que te fez pra mim Abelha rainha CDs autorizados! A potência é aqui! Os Chonados do Porro Oh, paixão! E é o Chonados do Porro No volume sete Falando de amor CDs autorizados! A potência é aqui! O início do namoro foi tão lindo Você disse eu te amo, sempre sorrindo Mas como tudo tem um quase, o nosso amor foi bem assim Lembro que você jurava para mim o amor sem fim Se o caminho está errado, não adianta insistir Onde errei eu já não sei, mas vamos para por aqui Já faz tempo que eu não ouço, eu te amo Hoje eu sei que o tempo bom ficou para trás E as flores que eu deixava no portão Com um bilhete e um coração Você nem se lembra mais Isso não foi o que juntos sonhamos Vai ser que lá no fundo nos amamos Se é pra dar um tempo pra nós dois Acho melhor agora que depois Os nossos planos estão errados Os nossos planos estão errados Não podemos voltar ao passado Mas já tem um ditado que diz Antes que cresça, corte o mal pelado Isso não foi o que juntos sonhamos Vai ser que lá no fundo nos amamos Se é pra dar um tempo pra nós dois Acho melhor agora que depois Os nossos planos estão errados Não podemos voltar ao passado Mas já tem um ditado que diz Antes que cresça, corte o mal pela raiz CIDs autorizados, a potência é aqui! Mas como tudo tem um quase O nosso amor foi bem assim Lembro que você jurava para mim Um amor sem fim Se o caminho está errado Não adianta insistir Onde errei eu já não sei Mas vamos para por aqui Já faz tempo que eu não ouço Eu te amo Hoje eu sei que o tempo bom ficou para trás E as flores que eu deixava no portão Com um bilhete e um coração Você nem se lembra mais Isso não foi o que juntos sonhamos Vai ser que lá no fundo nos amamos Se é pra dar um tempo pra nós dois Acho melhor agora que depois Se é pra dar um tempo pra nós dois Os nossos planos estão errados Não podemos voltar ao passado Mas já tem um ditado que diz Antes que cresça, corte o mal pela raiz Isso não foi o que juntos sonhamos Isso não foi o que juntos sonhamos Mas sei que lá no fundo nos amamos Se é pra dar um tempo pra nós dois Acho melhor agora que depois Os nossos planos estão errados Não podemos voltar ao passado Mas já tem um ditado que diz Antes que cresça, corte o mal pela raiz CDs autorizados A potência é aqui Os Jogados do Boa Ô mulher, valorizo cada minuto ao seu lado Porque conheço a dor de cada segundo Longe de você Olhe os Jogados do Forró e falando de amor Segura Sandrinho, Origem Estúdio CDs autorizados A potência é aqui Como uma manhã de primavera Entrou na minha vida desse jeito Foi como uma flecha e já era Nascer todo o lado esquerdo do meu peito O meu sonho é casar com você, amor Como eu vou ser feliz Juntos pra viver a vida E você o que me diga? Vamos casar na capelinha da fazenda Cerimônia bem pequena O que importa é o amor Tudo enfeitado com florzinhas coloridas Pra razão da minha vida Dizer sim, amor, eu vou Vamos casar no amor Vamos casar na capelinha da fazenda Cerimônia bem pequena O que importa é o amor Tudo enfeitado com florzinhas coloridas Pra razão da minha vida Pra razão da minha vida Dizer sim, amor, eu vou E como uma manhã de primavera Entrou na minha vida Entrou na minha vida Entrou na minha vida desse jeito E como uma flecha e já era O meu sonho é casar com você, amor Como eu vou ser feliz Juntos pra viver a vida Juntos pra viver a vida E você o que me diga? Vamos casar na capelinha da fazenda Cerimônia bem pequena Cerimônia bem pequena O que importa é o amor Tudo enfeitado com florzinhas coloridas Pra razão da minha vida Dizer sim, amor, eu vou Vamos casar na capelinha da fazenda Cerimônia bem pequena O que importa é o amor Tudo enfeitado com florzinhas coloridas Pra razão da minha vida Dizer sim, amor, eu vou Música Luana, o nosso amor não foi embora E o homem quando é homem ele não chora Não vou chorar Não chora Homem não chora Oh, Luana, por que que você faz isso comigo, mulher? Os Chominados do Forró No volume 7 Eu quero saber onde você mora Hoje poderia ser só minha Ser uma família está de boa Mas você é a mesma pessoa E era quando menina Eu lembro de você na minha escola Você era bonitinha Fazia de tudo pra te ver Eu queria namorar você Mas você não me queria Mas você não me queria Agora eu vou seguir outro caminho Por que que você me deixou sozinho? Juntinho Era pra ser um lindo casal E viver de boa na moral Juntinhos Bem juntinhos Bem juntinhos O ano nosso amor não foi embora E o homem quando é homem ele não chora Não vou chorar Não vou chorar Não chora Homem não chora O ano nosso amor não foi embora E o homem quando é homem ele não chora Não vou chorar Não chora Homem não chora Me diz ao menos onde você mora Luana Agora eu vou seguir outro caminho Por que que você me deixou sozinho? Era pra ser um lindo casal E viver de boa na moral Juntinhos, bem juntinhos O ano nosso amor não foi embora E o homem quando é homem ele não chora Não vou chorar, não chora Homem não chora O ano nosso amor não foi embora E o homem quando é homem ele não chora Não vou chorar, não chora Homem não chora Música Os Jornados do Forró E aqui vem um abraço pra todos os produtores do Brasil Música 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 Nós com toda casa ainda aberta E os travesseiros pelo chão Música 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 O tempo passando eu vou te amando Porque não pode amor o nosso amor chegar ao fim O tempo passando eu vou te amando Porque o nosso amor não morre em mim O tempo passando eu vou te amando Porque não pode amor o nosso amor chegar ao fim A falta da casa ainda aberta e os travesseiros pelo chão Só ficou as lembranças do quarto e o teu cheiro no colchão Às vezes te vejo em um sonho, mas quando acordo não te vejo É excesso de amor em mim, vou não querer aceitar o fim Mas quanto a saudade do teu peito O tempo passando eu vou te amando Porque o nosso amor não morre em mim O tempo passando eu vou te amando Porque não pode amor o nosso amor chegar ao fim O tempo passando eu vou te amando Porque não pode amor o nosso amor chegar ao fim Os Jornados do Boa Agora fala de amor Segura agora o show, produção e bebê Eu quero seu amor agora Porque amanhã Porque amanhã Porque amanhã, quem sabe Você pode encontrar outro alguém e se apaixonar Ou ficar assistindo ele no meu lugar Passando com você de mãos dadas na rua E as noites que eram de prazer, você de solidão E ele com você esbanjando paixão Trocando cariça no clarão da lua Quem sabe Não vai ser assim Sabe, eu sabe Se ainda vou ter você pra mim Quem sabe Não vai ser assim Sabe, eu sabe Se ainda vou ter você pra mim Se ainda vou ter você pra mim Porque amanhã Porque amanhã, quem sabe Só Deus sabe Se ainda vou ter você pra mim Quem sabe Não vai ser assim Não vai ser assim Só Deus sabe Se ainda vou ter você pra mim Quem sabe Não vai ser assim Só Deus sabe Se ainda vou ter você pra mim Quem sabe Não vai ser assim Não vai ser assim Só Deus sabe Se ainda vou ter você pra mim Música Música Oh, Sandril E hoje tem forró na roça Meu parceiro Com certeza Jesus E o sanfoneiro Hoje tá inspirado Ó Ai Os chaminados do forró Música Se é forró na roça O sanfoneiro é desses Que toca forró até amanhecer Puxa o pole da sanfona O sanfoneiro toca Choca Choca a tapé Bota pra moer No meio do ferreiro A mulherada grita Dança não se cansa Beba o que vier Pisa miudinho Safoneira agita Toca, 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 toca Toca um chamamé É noite Como está lindo o luar Eu vou sair pra tomamé Pra dançar forró Para palha É festa Hoje é final de semana Hoje é final de semana Aqui todo mundo dança E ninguém se cansa A rapa é bacana É forró na roça O sanfoneiro é desses Que toca forró até amanhecer Puxa o pole da sanfona O sanfoneiro toca O sanfoneiro O sanfoneiro Gravando ao vivo É noite Como está lindo o luar Eu vou sair pra tomamé Pra dançar forró Para palha É festa Hoje é final de semana Aqui todo mundo dança E ninguém se cansa A rapa é bacana Sem forró na roça O sanfoneiro é desses Que toca forró até amanhecer Puxa o pole da sanfona O sanfoneiro toca Cha-chan, tapé Bota pra moer No meio do ferreiro A mulherada grita Dança não se cansa O sanfoneiro agita Dança não se cansa O sanfoneiro agita Toca, toca, toca O sanfoneiro agita Se é forró na roça O sanfoneiro é desses Que toca forró até amanhecer Puxa o pole da sanfona O sanfoneiro toca Cha-chan, tapé Bota pra moer No meio do ferreiro A mulherada grita Dança não se cansa O sanfoneiro agita Toca, 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 toca O sanfoneiro agita O sanfoneiro agita Os Jornados do Boa Os Jornados do Boa O trem Alô toda a galera Me solta o moitinho Do meu Wesley Toca o chonados do forró aí Olha o senhor É toda noite ela me ligando E eu não aprendo que é falsidade Tu me deixou e saiu do nada Deixando nessa casa a infelicidade Fizou na bola e a fila anda Doou pra caramba Eu não te quero mais Fizou na bola e a fila anda Doou pra caramba Eu não te quero mais Pode bater na ponta Pode bater na ponta Pode me ligar A noite inteira Deixa de besteira Pode sofrer e chorar Pode prometer tudo Que eu não vou voltar pra você Você pisou demais Você feriu demais E quer voltar do nada Saudade te arrasa Uma coisa é certa Você nunca mais Vai morar nessa casa Pode bater na ponta Pode me ligar A noite inteira Deixa de besteira Pode sofrer e chorar Pode prometer tudo Que eu não vou voltar pra você Você pisou demais Você feriu demais E quer voltar do nada Saudade te arrasa Uma coisa é certa Você nunca mais Vai morar nessa casa É toda noite ela me ligando E eu não atendo que é falsidade Tu me deixou e saiu do nada Deixando nessa casa Deixando nessa casa Infelicidade Fizou na bola E a pila anda Doeu pra caramba Eu não te quero mais Fizou na bola E a pila anda Doeu pra caramba Eu não te quero mais Pode bater na ponta Pode me ligar A noite inteira Deixa de besteira Pode sofrer e chorar Pode prometer tudo Que eu não vou voltar pra você Você pisou demais Você feriu demais E quer voltar do nada Saudade te arrasa Uma coisa é certa Você nunca mais Vai morar nessa casa Pode bater na ponta Pode me ligar A noite inteira Deixa de besteira Pode sofrer e chorar Pode prometer tudo Que eu não vou voltar pra você Você pisou demais Você feriu demais E quer voltar do nada Saudade te arrasa Uma coisa é certa Você nunca mais Vai morar nessa casa Mais uma coisa é certa Você nunca mais Vai morar nessa casa Essa casa é a ideia Essa casa é aimana Que eu não vou voltar pra você Essa casa é a minha casa Nossa e toda Paixão Saudade de Mata Trê Não nego E ainda penso em você Confesso Tá difícil meu viver Te vejo Em todo canto, em todo lugar Teu cheiro Sinto até não transpirar E quando cai a noite bate o desespero Olho do meu lado, sobro o travesseiro Não aguento mais viver assim Você chegou tão mega e foi embora Você me usou, me jogou fora Vou virar um jogo e vou seguir caminho E quando cai a noite bate o desespero Olho do meu lado, sobro o travesseiro Não aguento mais viver assim Você chegou tão mega e foi embora Você me usou e jogou fora Vou virar um jogo e vou seguir caminho Aô, botequeiro Desce mais uma que hoje eu vou beber pensando nela Te vejo Em todo canto, em todo lugar Eu cheiro Sinto até não transpirar E quando cai a noite bate o desespero Olho do meu lado, sobro o travesseiro Não aguento mais viver assim Você chegou tão mega e foi embora Você me usou e jogou fora Vou virar um jogo e vou seguir caminho Quando cai a noite bate o desespero Olho do meu lado, sobro o travesseiro Não aguento mais viver assim Você chegou tão mega e foi embora Você me usou e jogou fora Vou virar um jogo e vou seguir caminho Os Jornados do Borró Oh, paixão, meu ponto fraco tem todo o endereço E um sorriso lindo, faz assim não, paixão Eu vou levando a vida por aí Não vou deixar você sumir da minha vida Desse jeito Vou te reconquistando devagar Sem deixar você deixar o nosso amor Que é tão perfeito Que falta de você, meu anjo bom Do sabor do seu batom Quanta falta de você, meu anjo bom Do sabor do seu batom Quanta falta de você, meu anjo bom Tá fazendo falta toda noite nessa casa Tá fazendo falta todo dia O meu dia inteiro Tá fazendo falta o saudade que não passa Eu sinto até falta do cheiro Eu sinto até falta do cheiro dos seus cabelos Vou te reconquistando devagar Vou te reconquistando devagar Sem deixar você deixar o nosso amor Que é tão perfeito Que falta de você, meu anjo bom Que falta de você, meu anjo bom Do sabor do seu batom Quanta falta de você, que falta de você Que falta de você, meu anjo bom Do sabor do seu batom Quanta falta de você Tá fazendo falta toda noite nessa casa Tá fazendo falta todo dia Eu sinto até falta todo dia Eu sinto até falta do cheiro dos seus cabelos Tá fazendo falta toda noite nessa casa Tá fazendo falta todo dia Eu sinto até falta todo dia Eu sinto até falta do cheiro dos seus cabelos Eu sinto até falta do cheiro dos seus cabelos Eu sinto até falta do cheiro dos seus cabelos Eu sinto até falta do cheiro dos seus cabelos Eu vou pegar o que é meu Eu decidi deixar você Eu posso até não ser feliz com outra Talvez viver mais ilusões O que eu não posso é fingir Que entre nós tá tudo bem Saber que você tem um outro alguém E aceitar sorrindo as suas traições Não vou tocar menos tempo Eu vou pegar no seu corpo Eu vou pegar no seu corpo Eu nunca mais vou te beijar Eu posso até morrer de amor Mas eu não vou te procurar Eu vou olhar as nossas fotos Quando a saudade apertar O tempo é o melhor remédio A dor um dia vai passar Eu vou sofrer pra te esquecer Não sei se eu vou aguentar Mas vou levando minhas roupas E prometo não voltar Eu vou tomar uma atitude Eu posso até me arrepender Eu vou pegar o que é meu Eu decidi deixar você Eu posso até não ser feliz com outra Talvez viver mais ilusões O que eu não posso é fingir Que entre nós tá tudo bem Saber que você tem um outro alguém E aceitar sorrindo As suas traições O que eu não posso é fingir Que entre nós tá tudo bem Saber que você tem um outro alguém E aceitar sorrindo As suas traições Não vou tocar mais o seu corpo Nunca mais vou te beijar Posso até morrer de amor Mas eu não vou te procurar Eu vou olhar as nossas fotos Quando a saudade apertar O tempo é o melhor remédio A dor um dia vai passar Eu vou sofrer pra te esquecer Não sei se eu vou aguentar Mas vou levando minhas roupas E prometo não voltar Música Música Vem o Rio do Oliveira Oh Fabiana, a dona do meu coração Você é tudo pra mim Você foi embora e me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração E só você me faz bem Quando estou com você Oh Fabiana, volta pra mim Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração E só você me faz bem Quando estou com você Oh Fabiana, volta pra mim Por que está de novo assim? E essa é mais uma composição do meu amigo Viu Márcio Ferreira Divulgações, com coral e com a gente E só eu estou gravando tudo ao vivo E é show papai A gente interna a mente no coração Oh Fabiana, a dona do meu coração Você é tudo pra mim Você foi embora Você foi embora E me deixou na solidão Te amo, te amo, te amo Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração Você é minha inspiração Você é minha inspiração A dona do meu coração E só você me faz bem Oh Fabiana, volta pra mim Eu vou cruzar o mar Só pra te encontrar Você é minha inspiração A dona do meu coração A dona do meu coração E só você me faz bem E quando estou com você Oh Fabiana, volta pra mim Por que está de novo assim? Eu não sei o porquê Se foi eu sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Essa mulher bandida Pelo Pelo do Oliveira Oh Paixão Eu estou apaixonado Me louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Eu estou apaixonado Me louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou Num beco sem saída Eu não sei o porquê Se foi eu sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Essa mulher bandida Eu não sei o porquê Se foi eu sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Essa mulher bandida Oh Paixão Essa é mais uma composição do meu amigo Triumato Ferreira O moral de Tocantins, hein? O moral de Oliveira é assim, hein? O ritual de Tocantins, tudo ao vivo Eu estou apaixonado Me louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer E eu estou apaixonado Eu estou apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou Num beco sem saída Eu não sei o porquê Se foi eu sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Se foi eu sem querer Que você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Se foi eu sem querer E você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Se foi eu sem querer E você se mudou da minha vida Já não sei o que fazer E era amor ou não, dessa mulher bandida